Existem pessoas que, mudando a sua própria história, acabam mudando muitas outras histórias de muitas outras pessoas. E como toda boa história começa com Era Uma Vez, a história escrita pelo personagem do Grandes Mulheres de hoje não seria diferente. Era Uma Vez, uma menina que chegou em São Paulo aos 12 anos, vinda de Portugal e que enfrentou condições de vida nada privilegiadas que dificilmente a levariam a vencer na vida. Mas, como todas as heroínas, as histórias encantadas, ela superou obstáculos e venceu. Trabalhou numa fábrica de camisas, numa joalheria, num banco, até decidir pela faculdade de comunicação, aqui mesmo, na Fundação Casper Libero, onde se formou em jornalismo em 1978. Então, ainda como estudante, em 1975, ela sentiu a necessidade de escrever sobre o que ela via, uma demissão em massa e as reações humanas das mais diversificadas, frente ao fato inevitável pelo qual passava ao mercado editorial brasileiro. assim surgiu o seu primeiro texto dramatúrgico, A Resistência. Porém, o seu primeiro texto a ser encenado seria Bodas de Papel, escrito em 76, que estreou em São Paulo em 1978. Seu primeiro livro, Luísa, Quase uma História de Amor, arrebatou o prêmio Jabuti, que é a grande referência da literatura do nosso país, de melhor romance, em 1986. E transformada em peça teatral, alguns anos depois, com o nome de Braços Abertos, com Irene Ravache, Juca de Viveira, direção do nosso amigo Zé Poce Neto. Ela se tornou um dos textos mais premiados da dramaturgia brasileira. O convite para a TV veio em 1990, quando Cassiano Gabos Mendes a convidou para escrever com ele a novela Meu Bem, Meu Mal. E de tão bem sucedida, sua primeira experiência gerou, sempre na Rede Globo, outras cinco novelas e cinco minisséries escritas em parceria com outros grandes autores. de lá para cá, a menina que passou por tantas dificuldades ao chegar ao Brasil, que enfrentou, por exemplo, o sequestro do seu irmão, perdas, mudanças de rumo e a superação de um câncer lá em 1998, não se deixou desmotivar. Pelo contrário, alimentou-se de referências presentes em suas obras, que a caracterizam hoje como uma das principais autoras do teatro, do cotidiano, associando a história do Brasil a uma linguagem mais lúdica e abrangente, como se vê em suas obras. Com uma bagagem de seis meia dúzia de novelas como colaboradora e duas como titular, três seriados, sete minisséries, 24 espetáculos teatrais, uma biografia, 11 livros e dezenas de prêmios, elogiada por sua mais recente novela, que foi Tititi, ela já se prepara para escrever sua próxima minissérie inspirada na vida de Dersi Gonçalves. A ONU Grande Mulheres de hoje eu tenho imenso prazer de receber uma das maiores dramaturgas brasileiras, que é Maria Adelaide Amaral. Falei muito bonitinha, né? Nossa, falou de verdade. Fui prolixo, não. Não é tudo verdade. Não, prolixo não foi, mas é que muita coisa, né? Obrigado, meu amor. Mas olha, o que é o ser humano sem história? É verdade. Absolutamente nada. E você tem uma linda. Nossa, longa, né? Eu fiquei sabendo que você escreveu o seu primeiro livro, um poema, né? Poema. Poema com seis anos de idade, meia dúzia de anos de idade. Meu Deus do céu. É, olha, eu era muito levada, então meu pai achou que se me colocasse na escola bem cedo, eu poderia ter jeito, né? Então eu fui alfabetizada muito cedo, para Portugal, seis anos era realmente muito cedo, não tinha pra escola naquela época. E aí eu escrevi o primeiro poema, que era meio ruinzinho, né? Mas era uma tentativa. Você soube que era uma trovinha que falava de primavera, verão? Sobre o tempo, primavera, verão, outono, inverno, essa coisa de folhas no chão no outono. Isso ainda em Portugal? É. Tá. E como aconteceu o seu amor pela escrita? Eu acho que eu sempre tive... Havia uma coisa, assim, muito presente na minha família, que apesar das dificuldades econômicas pelas quais nós passamos em momentos bastante diferentes, tanto meu pai quanto a minha mãe gostavam muito de ler. claro que eles liam coisas diferentes. Meu pai lia, assim, romances mais sérios, essa de Queiroz e a minha mãe, os romances da coleção das moças, minha mãe era uma mulher muito romântica. E eu fui criada num ambiente de amantes da leitura. Então, desde pequena, eu gostava de ouvir história. Outra razão pela qual acho que meu pai me colocou na escola, muito cedo, é que eu ficava de tal maneira, atormentando as pessoas para elas lerem para mim as histórias, que ele achou mais fácil que eu fosse alfabetizada, de modo que eu mesma pudesse ler essas histórias. Eu sempre gostei muito de ler. E os livros sempre foram uma grande companhia para mim. E uma fonte de encantamento, eu voava, eu podia me transportar para outros lugares, para palácios, na época que eu era criança, nos contos de fada. Então, eu vivia intensamente isso. Então, a leitura sempre fez parte da minha vida. Acho que a escrita foi uma decorrência. Foi uma decorrência disso. Mas, na verdade, ao longo da minha infância inteira e da minha juventude, eu diria, eu queria mesmo era ser atriz. Ai, que interessante. Eu escrevia, assim, poemas muito ruins. Mas você achava, quando você era adolescente... Mas eram muito ruins. Quando você era adolescente, você achava ruins também? Eram muito ruins. Eram muito ruins. Eu desconfiava que fossem ruins. Mas aí um amigo meu falou, que era uma autoridade, ele falou... Não, ele falou um palavrão. Ele falou que era uma... Ele falou, olha, você deve mudar e tal. E uma pessoa que me orientou, me ajudou muito, me sugeriu uma série de livros importantes e autores importantes para eu ler, poetas importantes. Então, eu devo muito a ele. E essa pessoa se chama Décio Barr, infelizmente falecido. E por causa da morte dele, eu escrevi este livro, que se chama Aos Meus Amigos, no qual foi baseada a minissérie Queridos Amigos. Então, eu entrego a você. Obrigado. Obrigado. Porque essa pessoa, Décio Barr, a quem eu dedico este livro, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu devo, digamos, eu devo assim, a minha formação, os meus gostos estéticos, realmente eu devo a ele. Ele me formou, me educou no melhor sentido, me apresentando grandes poetas, grandes escritores, grandes dramaturgos. Eu tive essa facilidade com meu pai. Eu também sou rato de biblioteca, fui criado na biblioteca de 6 mil volumes, mas o que eu acho interessante é que minha mãe conseguia ler dois, três livros ao mesmo tempo. Tem gente que faz isso. As mulheres fazem isso, né? Eu não faço isso. Nós homens somos monocéfalos, não conseguimos, é uma tragédia. Mas eu também não consigo não, viu? Eu consigo assim, eu consigo assim. Existem as leituras que são relativas ao meu trabalho, por exemplo, quando eu faço uma minissérie histórica, evidentemente eu leio um monte de livros durante o dia. Mas quando eu vou para a cama, eu leio na cama, né? Desde criança, antes de dormir, não tenho televisão no quarto, antes de dormir, eu leio. Mas esse livro, esse livro que eu leio em geral, ficção ou biografia, não se mistura absolutamente com o resto. E eu não consigo ler na cama dois livros ao mesmo tempo. E tem mais uma coisa, mesmo que o livro seja ruim, é uma coisa assim, eu tenho que ir até o fim. É uma coisa, isso já é doença, né? Naturalmente. Não. É verdade. Eu acho que a literatura, muitas vezes, é uma espécie de fuga, para a gente poder suportar aquilo que é o insuportável em nossas vidas. Mas é uma boa fuga? Seguramente. Como você falou, os castelos, a vida principesca dos personagens. Agora, eu acho que existe sempre o binômio, quando a pessoa trabalha com comunicação, que é o seu caso. Chama-se, esse binômio é talento e vocação. Você falou muito bem. Talento é uma coisa, vocação é outra. Outra é completamente diferente. O que é escrever para você? É um binômio também. Escrever, para mim, é viver. É o sinônimo de viver. Eu não conceberia viver sem escrever. É o que eu sempre digo para quem me pergunta, os jovens autores, o que eu falei, a escrita tem que ser uma necessidade imperiosa. Se isso não for a coisa mais importante que você tem para fazer, então mude de ramo. Vai fazer outra coisa. Mas é isso. Eu não consigo viver. Viver é respirar. Também acho. Agora, sonhar com os seus personagens. Escrever é respirar também. Lógico, uma coisa é consequência da outra. Quando as pessoas falam, ah, a cultura, a cultura, basta se informar. A cultura é subsequente. Ela vem. Gostou de ler? Vai conseguir escrever também. Não como você, porque aí já é talento e outra coisa. Mas você pode estar vocacionado para isso só porque lê. Eu acredito nisso. Eu vou dizer uma coisa para você. Escrever é um dom. Mas se você não tem um repertório, ou seja, se você não tem... Não tem uma cultura, se... Porque eu sempre digo, outra coisa também que eu sempre digo para os jovens aspirantes a dramaturgos ou roteiristas, eu sempre digo, leiam muito, vão ao cinema, vão ao teatro e vivam intensamente. Ou seja, constituam um repertório pessoal. Porque o talento só é bom, mas não basta. Você precisa... Concordo. E tem mais. Uma coisa que eu posso observar à minha volta é, entre os meus colaboradores, quem lê mais e quem sabe mais é melhor. Quer dizer, você tendo o dom de escrever e você tendo o talento, quanto maior for o teu repertório, melhor você será. Agora, sonhar com os seus personagens, eu acho que é fundamental, porque de alguma maneira você... A gente percebe que as suas histórias estão sempre num caminho certo. Quer dizer, quem acompanha o seu trabalho sabe disso. A minha pergunta é, quando você não está sonhando, você tem pesadelo? Não, não tem o pesadelo. É diferente. Eu sonho com os meus personagens quando eu estou envolvida num trabalho de longo curso. O romance, uma peça, aí... E quando eu sonho com o personagem, eu tenho a sensação de que está certo, eu estou no caminho certo. Mas muitas vezes eu não sonho e eu também estou no caminho certo. Compreende? Quer dizer, o fato de não sonhar não atrapalha nada. Mas sonhar com eles é muito melhor. Porque quando eu sonho, significa que eu já os introjetei e já os incorporei. Eles já fazem parte do meu inconsciente. Você é muito perfeccionista. O seu texto é. Você acha que você tem que ser... Muito perfeccionista. Assim, tudo muito perfeito. Não na vida. Na vida, não? Não, nem um pouco. Você não tem que ser melhor em tudo, né? Não, na vida eu não sou... Quer dizer, eu estou dizendo assim, eu não sou uma pessoa altamente... Eu sou muito organizada em algumas coisas, mas, por exemplo, eu não sou perfeccionista. Sabe, eu não sou uma pessoa que exige perfeição. Eu me exijo. Eu me exijo. Talvez, por todo o meu background, por toda a minha história, entendeu? Que eu tive que cavar a cada conquista. Foi muito suado. Não foi fácil chegar onde eu cheguei partindo de onde eu partia. Eu trabalhei muito, eu estudava e trabalhava, assim, grande parte da minha juventude, digamos assim, porque eu não podia me dar o luxo apenas de estudar. Eu precisava trabalhar para me sustentar estudando. Então, é o que eu sinto que eu tenho realmente que mostrar, antes de tudo, para mim, que eu sou boa no que eu faço. Porque quando eu faço, ou seja, quando eu escrevo, eu dou o meu melhor, entendeu? E não importa que seja um romance, uma peça ou uma novela de televisão. Eu não posso, mesmo fazendo novela, que é um trabalho insano, que você produz de uma maneira insana, mesmo assim, eu tenho que dar o meu melhor. Tem uma frase sua que eu anotei aqui, para não falar bobagem. Você diz o seguinte, se for recentemente, em TV só tem duas coisas que eu gosto, escrever e editar. Não tenho saco para assistir as gravações, até mesmo as tramas, que eu sou autora. Como é que é isso? Eu não gosto de assistir gravações, as gravações eu acho muito chato, muito tedioso. Assim como eu não gosto de assistir, ensaio de peça minha. Eu entrego o texto para o diretor e para os atores e só apareço no ensaio geral. Eles dão graças a Deus, né? E o pessoal também na TV dá graças a Deus, né? Você imagina, o Jorge Fernando dá graças a Deus. Deu graças a Deus, ele não está lá do lado enchendo e atormentando e assistindo gravação. Agora, eu gosto de editar, principalmente minissérie, né? Porque novela você não tem, porque novela é um capítulo por dia, seis dias por semana, é uma coisa infernal. Então, mas minissérie, eu gosto muito de sentar ao lado do diretor e do editor e dizer corta, corta isso, corta aquilo. Porque é possível você aperfeiçoar o trabalho na edição quando ele vai ser transformado em DVD. Sem dúvida, é mais dinâmico. Mais dinâmico. E principalmente quando ele vai ser transformado em DVD, significa que ele não vai na íntegra, né? Ele tem, o que tem que ir para o telespectador é o melhor. Então, eu quero sentar e quero participar desse trabalho. Você fala sempre no melhor, no melhor. A sua ambição, eu sei, que é produzir coisas de qualidade, de alta qualidade, que atinjam a todos os públicos. Sim, claro. Eu prezo a inteligência do espectador. Mas existe um componente que eu acho muito perverso nessa história, que é essa mensuração, essa coisa de audiência. O Ibope. O Ibope. Pronto. Isso é uma das coisas que mais me incomoda na televisão. Mas é... isto é um mal necessário ou desnecessário. Eu não sei direito, mas a gente tem que lidar com isso. Isso é um fato e a gente tem que lidar. E Ibope é importante, sim. É importante. Eu não subestimo, não, porque eu faço um tipo de produto... A grande diferença de uma novela para uma minissérie é que uma minissérie vai para o ar tão tarde que a exigência de audiência é infinitamente menor. Então, o único trabalho que eu tive, assim, digamos, uma certa pressão ou, sei lá, um certo desconforto, mais do que pressão, foi os Maias, que realmente, apesar de ser uma obra-prima, ele tinha um tempo de narrativa um pouco lento, em suma. E também foi o primeiro ano do Big Brother, ele era jogado cada dia no horário. Deus me livre. Não ajudou nada, não ajudou nada. Mas o fato é que me desgostava muito fazer um produto de qualidade com uma direção primorosa do Luiz Fernando Carvalho, que não atingisse um público... o público era muito pequeno. Ficou entre 14 e 16, assim, até o final. Nós tivemos um público que nos acompanhou... É mais dos Maias. É maravilhoso. Foi um dos melhores trabalhos da televisão brasileira, na minha opinião. É primoroso, primoroso. Mas ficamos entre 14 e 16, mesmo tarde. E em contrapartida um Big Brother da vida. Eu detesto, eu já falo publicamente isso. Eu não gosto desse reality, eu não gosto disso. Eu, Big Brother, não vou nem falar, não vou falar aqui o que eu acho, porque eu já disse aquilo que eu acho, para quem é de direito. Eu, 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 eu realmente... Que coisas é cravo, enfim. Mas você sabe que tem realities bem interessantes. Eu fui, eu fui jurada num, num prêmio internacional na Suíça, e junto com mais duas pessoas, nós votávamos melhor novela, melhor série, melhor minissérie e melhor reality. Quando me colocaram nesse grupo para reality, eu falei assim, eu não gosto do reality show. Mas eu fiquei encantada, encantada com um reality holandês, porque os holandeses foram os holandeses que criaram o Big Brother, né? Mas um que se chama O Último Desejo, é de uma coragem, é uma coisa extraordinária. Eles pegam uma pessoa que está realmente com os dias contados e vão até ela, evidentemente a pessoa tem que querer, tem que desejar isso. E o que você quer? E o programa que eu vi era um velho, um marcineiro, que morava numa aldeia, num pequeno lugarejo da Holanda, que realmente, eu era bem velho, estava com câncer, estava com os dias contados. E o que você quer? Ele dizia assim, eu quero voltar à minha terra, voltar à minha aldeia, com o meu neto. Então você acompanha esse resgate. É de uma beleza, assim, tem um tempo bergmeniano, parece que você está assistindo um filme. Então nós demos, assim, demos o primeiro prêmio. Tinha outro norueguês também interessantíssimo, que mobilizava uma comunidade inteira. Então você vê, também eu revi o meu preconceito contra realities, quando eu me deparei com vários outros, tantos, de uma qualidade extraordinária, e com outros tantos, que Big Brother é Bergman perto de, sabe? Aquela frase, não há limite para o pior, é absolutamente verdadeira. Quando você acha que nada pode ser pior, você está redondamente enganado, porque você vai encontrar coisas de muito mais baixo nível, de muito maior vulgaridade. Você não tem ideia até que ponto o ser humano é capaz, a criatividade negativa do ser humano é capaz. Quer dizer, eu acho que você tem ideia, sim. Eu tenho. Você tem ideia. Vamos retomar nessa conversa, que eu elogiei tantos mais como produção, como direção de arte, como texto, como tudo. O que, na sua opinião, não pode faltar num texto desse, que é uma adaptação, ou mesmo nessa história do Tititi, por exemplo, que o remake fez talvez tanto sucesso, ou mais do que o original? Não fez, porque, não em termos de bop, porque foi um grande sucesso, mas você sabe que naquela época a Globo tinha audiência cativa, praticamente. E foi uma grande novela. Não havia controle remoto, então realmente havia assim... E foi um grande sucesso. Desta vez, esse era o nosso receio, de não repetir o sucesso que foi. Então foi um extraordinário sucesso. Evidentemente, os números não foram tão grandiosos quanto na época, mas relativamente eles foram maravilhosos. Evidente, até porque, em termos de números, eu sou publicitário. Sim. E lá na minha agência, se falava disso, porque os números são tão mais, de tamanha magnitude, porque, tá, ele dava mais audiência naquela época. Dava, bem mais. Qualquer coisa dava mais audiência naquela época. Claro, mas a densidade demográfica também era muito menor naquela época. Então, os números, nesse aspecto, são... E as mídias também, né? Superiores. Sim. Você não tinha televisão fechada. Essa pluralidade de mídias hoje leva também a isso. Você não tinha internet, você não tinha uma série de... Agora, o que eu achei muito importante no Tiditi é que nós resgatamos, para o horário das sete, uma audiência masculina. Os homens adoravam assistir a novela, as crianças e os adolescentes. Então, nós resgatamos um público, muita gente que estava nos canais fechados, na internet, nós resgatamos esse público para a novela das sete. Acho que isso foi, realmente, a nossa maior vitória. Evidentemente, nós partimos de uma ideia absolutamente genial do Cassiano Gomes Mendes. O Cassiano era um... Adorava ele também. O mestre, o mestre. Agora, se eu tivesse que escolher um texto seu, sei que é difícil, cada um é um filho, né? Cada obra sua, esse é o sentimento. Qual que você escolheria e qual foi o maior prêmio que você recebeu? Se eu tivesse que escolher um texto, no geral, eu escolheria De Braços Abertos. De Braços Abertos, né? Beleza. No teatro, sem dúvida, sim. Na televisão, eu tenho, assim, para mim é muito difícil, porque eu adoro todas as minisséries, adoro os maias, mas eu tenho um carinho muito grande pela Muralha, que eu acho que a Muralha inaugurou um tipo de minissérie, muito, esse minissérie de grande coração. Então, represento agora num canal a cabo, lá no Viva. Adoro a Muralha. Eu gosto muito de Um Só Coração, que o manejou São Paulo. Gosto muito do JK. Em suma, adoro o Dalver e Velto, sabe? Então, para mim é difícil. O Peri veio aqui falar, ah, foi muito legal. Foi muito bonito. Foi muito bonito. Agora, você é da opinião que com fé já é difícil e sem fé fica pior ainda. A fé te ajudou a, sei lá, a enfrentar o seu problema de saúde? A fé me ajudou muito, não só nessa eventualidade, porque eu fui criada na religião católica. Mas aos 16 anos, eu evidentemente, 15, 16 anos, eu me tornei comunista, não, marxista e ateia. Então, eu fiquei muitos anos fora da religião, muitos anos. Mas ainda assim, casei na igreja, batizei meus filhos na igreja católica e tal. Mas foi uma questão formal, social. Mas em 1981, eu voltei para a igreja. Eu tive uma diversidade na vida e achei que era um sinal. Achei que foi na Semana Santa, então voltei. E isso me ajudou muito. Isso me ajudou, me preparou para enfrentar, dois anos depois, a tragédia do sequestro. Meu irmão mais velho, isso me segurou muito. Me segurou. E me segurou, assim, para a vida. E em 1998, ajuda a enfrentar, entendeu? Você, você... A fé, na verdade, não é uma coisa que se ensina ou se aprende. É uma graça. E eu fui contemplada. Eu concordo com você. Eu concordo com você. É um prêmio. Honestamente te digo, a fé é um prêmio. E o homem, sem ela, está pela metade. Ou menos do que isso. Eu sinto muito que eu não tenho, mas por outro lado, eu também tenho amigos que têm fé em outras coisas, digamos assim. Que têm fé na política. Não importa. A fé, ela pode ser discutível. Mas o homem sem fé. E nas épocas nossas de estudante, também fui um burguer de esquerda, até parei com essa história também. Não, vou ser cético. Coisa nenhuma. Sou cético, graças a Deus. Sou ateu, graças a Deus. Já passou. Hoje também sou um de fé. Mas é até engraçado. Você sabe que mesmo na época que eu dizia que eu era ateu e marxista, todos os dias eu só rezava para o meu anjo da guarda. Então, qual é o maior milagre da vida para você? O maior milagre da minha vida foi meu irmão ter saído do cativeiro vivo. Para mim foi um milagre. Existem milagres cotidianos, né? Claro. Pequenos milagres, né? Que a gente vive, que a gente assiste, que a gente... Milagre do nascimento de um filho ou de um neto, no meu caso agora, né? Medindo ao clube. O milagre das curas, né? O milagre da cura, o milagre adrica nesse processo aí da leucemia dela, que nós rezamos tanto e ficamos tão juntas nesse momento, sabe? Então, o milagre dela voltar a trabalhar agora e no final tititi, são pequenos milagres que a gente observa o tempo todo. A gente... é só a gente reparar, né? É verdade. Não é? É verdade. Estou à nossa volta. É. Agora, uma mulher como você, absolutamente consagrada, bem-sucedida, premiada, divertida, inteligente, bem-humorada, que isso é uma coisa tão rara, eu acho. Você retrata, de fato, as nossas próprias vidas. Nós temos até um problema de transferência com seus personagens e as suas histórias, né? O que que falta pra você realizar? Ah, falta muita coisa. Falta muita coisa. Eu queria... eu quero ainda escrever muito teatro. Muitas peças de teatro. A televisão não me dá tempo pra isso. Na época que eu era só colaboradora dos titulares, dos autores, me sobrava muito mais tempo pra traduzir, pra escrever. Eu gostaria de ter uma peça minha... gostaria de, por exemplo, ver Mademoiselle Chanel, que é uma peça, assim, absolutamente internacional. Eu gostaria de ver essa peça. Eu já vi essa peça em Paris, mas eu gostaria de ver essa peça em Nova York. Isso seria realmente a consagração. É... acho que é isso. Acho que é isso. É assim. É ver um trabalho meu... Na Broadway. Ah, que coisa boa. É isso aí. Maria Adelaide Amaral, a nossa convidada especial no quadro Grandes Mulheres, que hoje nos trouxe o seu brilho, o seu talento, que é pra... Que nós pudéssemos, com ela, partilharmos dessa coisa tão bonita, né? Eu queria agradecer um amigo meu, que te liberou pra estar... Eu sempre falo da formalidade. Eu agradeço a TV Globo e as outras emissoras que liberam seus artes pra que estejam conosco. Mas, fundamentalmente, é o Andrezinho. O André Dias, meu irmãozinho, mais uma vez, muito obrigado pela liberação da sua estrela, Maria Adelaide. E pode ter certeza que você continua no meu coração, viu, André? Muito obrigado, mesmo, de coração. O prazer foi todo meu. Ah, não, mas... pode ter certeza que eu adorei você. Você é um homem muito elegante. Quando eu falo elegante, eu falo na sua alma. Ô, meu amor, uma vez eu perguntei pra minha mãe o que era ser uma pessoa elegante. E ela me disse, ser elegante é não fazer o seu semelhante sofrer. Ai, que bonito. Então, eu quero que todos sejam felizes ao meu lado. É lindo, senhor. Obrigado, meu amor. Um beijo grande, Maria Adelaide. Muito obrigado por ter vindo aqui. Nada. Essa é uma grande mulher. Obrigada.